O Senado aprovou em segundo turno a proposta que abre caminho para uma nova rodada do auxílio emergencial. O site SBT News apurou que o pagamento deve começar no dia 18 de março. Agora é a vez da Câmara. Durante a tarde, logo depois da aprovação no Senado, a PEC emergencial já foi tema da reunião de líderes. Ficou fechado que o debate da proposta pelos deputados será na próxima terça-feira e no dia seguinte à votação. O Senado levou um tempo maior e os deputados e deputadas tendo conhecimento do texto, pelo menos dá para as lideranças e os partidos se posicionarem com relação ao mérito a partir da terça-feira. Como ainda não foram instaladas as comissões temáticas, que costumam servir para aprofundar o debate de propostas antes da votação, O presidente da Câmara já adiantou que a PEC emergencial vai ser discutida direto em plenário. E com isso a previsão é que até o final da semana que vem, o governo tenha sinal verde para liberar o auxílio emergencial. Nesta quinta-feira, o Senado aprovou a proposta em segunda votação. A PEC emergencial prevê uma cláusula de calamidade que autoriza o governo federal a se endividar acima do teto previsto em lei para bancar o auxílio. Foi definido que o governo poderá gastar até 44 bilhões de reais com a nova rodada de benefícios. Isso vai dar em torno de 150 reais de auxílio emergencial, o que é completamente insuficiente. É menos do que dois botijões de gás, muito aquém da necessidade das pessoas que, além de tudo, ficaram sem receber janeiro e fevereiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso precisou buscar um equilíbrio com os gastos públicos. Obviamente, o objetivo do Congresso Nacional é sempre ter o valor mais digno possível para as pessoas. Mas nós temos as limitações fiscais, temos que encarar essas limitações fiscais. Informações apuradas com exclusividade pelo site SBT News apontam que o auxílio deve começar a ser pago em 18 de março. A maior parte dos beneficiados deverá receber quatro parcelas de 250 reais. Entre eles estão os atendidos pelo Bolsa Família, que serão os primeiros a receber as cotas, os inscritos no Cadastro Único e os trabalhadores informais. As outras duas faixas de pagamento são de 150 reais para pessoas sozinhas e de 375 para mães que são chefes de família. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a aprovação no Senado. Nós precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro, a saúde. Sem saúde, não há economia. E, da mesma forma, a vacinação em massa é que vai nos permitir manter a economia em funcionamento.